Abre aí! Abre! Preciso falar com você. Por que você está mexendo no celular? Traz atenção, senta aí. Seguinte... Nicole, que soma do seu quarto? Seguinte... Eu... Fiquei surpresa com tudo que a Bandinha conseguiu fazer com a gente. É, realmente. Parece que ela nem fez tudo sozinha. Parece que ela tem vários ajudantes. Ela colocou coisa na descarga. Será que é um mundo de Bandinha? Cala a boca, deixa eu falar. Cara, ela colocou coisa na descarga. Ela colocou uma carta atrás da minha capinha. Sei lá, ela fez muita coisa que tipo assim... Sei lá, eu tenho medo da próxima coisa que ela vai fazer com a gente. Porque assim, ela entrou tanto no personagem... Você sabe, né? Que a Bandinha no filme, ela coloca piranha na piscina pra comer as pessoas. E aí eu fico pensando, daqui a pouco ela vai estar tão hipnotizada, tão maluca... Que ela vai começar a fazer coisas muito ruins com a gente. Então, a gente precisa sempre ter um passo à frente dela. A gente precisa sempre ter de olho nela. Só se a gente tirar ela da nossa casa. Isso foi um jeito bem possível. Cara, a gente já percebeu que se a gente expulsou ela da nossa casa... Ela foi lá pra um quartinho e se duvidar se a gente expulsou ela de lá... Ela vai achar outro lugar pra morar, entendeu? Então eu prefiro que ela fique lá. Exatamente. A chance dela vir morar aqui... O próximo quarto dela ser aqui é grande, tá? Como assim de passo à frente? Quero saber. Então, o passo à frente é... A gente tem que dar um jeito de colocar uma câmera escondida dentro do quartinho dela. Dentro de onde ela mora. Então a gente vai saber tudo. Se ela planejar alguma coisa, se ela falar mal da gente... Se ela estiver com alguém ajudante... Se ela tiver alguém ajudando, a gente já vai saber antes dela. Ok? Muito boa, né? Então bora. Até parece que você pensa. Exatamente, eu penso. Mas eu confesso que eu tô com um pouco de medo. É por isso que eu tô fazendo isso. Porque se eu não tivesse medo dela, eu não tava nem aí. Mas era melhor a gente colocar uma câmera, porque daqui a pouco vai ter piranha na nossa oficina. Manoel, já foi? Você tá montando aí dentro? Cara, se a Bandinha aparecer aqui do nada, ela vai descobrir todo o nosso plano. Vai dar certo. Tá, tem algum sinal de serão que ela tá vindo? Não, até então não. Mas ela podia aparecer do nada e acabar com todo o nosso plano. Deve ser logo. Tá. Bem, foi? Deu certo? Colocou a câmera. Coloquei. E agora a gente vai poder ver tudo que ela tá fazendo. Tudo que aquela louca tá fazendo, eu tenho até medo, sabia? É, eu também. Ao mesmo tempo que eu acho uma invasão de privacidade, eu acho que a gente tá certa. Isso não é invasão de privacidade, isso é por segurança, entendeu? Vai que ela faz alguma coisa com a gente. É uma defesa. É isso, tá? Agora vamos que a gente vai ter que ficar vigiando ela igual ao Big Brother. 24 horas por dia. ... Que bom que eu tô aqui, né? Que isso? Que que isso aqui tá vindo aqui? Eu tava aqui antes. Será que ninguém veio aqui? Não tem, não tem ninguém. Descobri quem veio aqui. Ah não, Emanuele Eu não tinha percebido Eu não tinha percebido É óbvio que você não tinha percebido E agora ela descobriu que a gente tinha alguém no quarto dela É óbvio, a primeira pessoa que ela vai desconfiar é eu e a Emanuele Nicole, mas aquela corda podia estar lá Era um quartinho da bagunça, que ela fazia parte da bagunça Tá, Emanuele, mas ela já desconfiou Você não tá vendo Agora ela vai vir atrás da gente pra descobrir de quem é Oi, bandido lover Como você tá uma bandinha bonita hoje Retira o que eu disse O que você quer? Tá fazendo o que aqui no meu quarto? Eu tô bem brava Jura, bandinha Você tá engraçada Nossa Pra que você tá usando? Isso daí é perigoso, eu sei que colocar tinta no banheiro No vaso, colocar uma carta atrás da minha corda Mas isso aí corda já é meio perigoso É o que vocês usaram, né, esses tempos atrás Mas não vamos entrar em detalhes, né Fala, o que você quer, gente? Deixa eu ver Gente, você acorda aqui A gente vai saber Deve ser sua Você virou aquele quarto, o quartinho da bagunça Pra transformar no quarto da band lover Que também o seu quarto, o quarto da bagunça Com certeza deve Exato, com certeza deve ter ficado essa corda aí Você não viu Exatamente, você é meio cega Não tava lá Foi alguém E se não foi vocês Ah, foi o franchesco Eu descobri quem O franchesco Olha, falou a gente nele Vocês são bem engraçadinhas Ai, Júlia, para de acusar Sendo que você não tem provas Então tá bom Se vocês não falam que foi vocês Você vai fazer o que? Você vai descobrir quem foi Vai descobrir quem foi Vai ser uma burra mesmo Como você vai deixar o negócio lá, menina? Desculpa Quem que veio aqui no meu quarto? Quem que deixou essa corda aqui? Não é possível Esse aqui não tava aqui, ó Desarrumei esse quarto Com certeza que foram aquelas pirralhas Mas eu tenho que descobrir Como que elas vieram parar aqui Eu tenho que descobrir uma prova Se não foi elas Quem que foi? Tem que ver esse dueto A Ana, ela quer saber Hoje eu vou dormir aqui Não tem coragem de dormir sozinha Porque se a bandinha quiser atacar a gente Durante a noite Pelo menos a gente tá junto, né? Ah, mas você tá com medo dela? Ai, cara Não é que eu tô com medo Mas é que depois de tudo que ela fez Sei lá, velho Que ela é louca capaz de fazer Não é medo, sabe? É tipo um receio Olha, o meu maior medo É ela realmente querer fazer O que a bandinha, tipo, já fez Agora, de resto, pra mim Ela é só uma menina louca Foda pela... Dessa bandinha E depois de tudo que a gente fez pra ela Eu acho que ela tá com um pouquinho de medo da gente Medo? Eu estarei com raiva da gente Olha o tanto de coisa que a gente fez pra ela E o que será que ela tá fazendo agora? Eu vou molhar as câmeras O dia tá esquecido Sabe o que parece isso? Sabe o que que parece? Um Big Brother A gente 24 horas, tipo, vigiando a vida dela Exatamente Acho que é meu sonho O dia que eu tiver o namorado, eu vou fazer igual E qual isso é bem tóxico Tá, vai, vai, cadê? Pega seu celular, cadê as câmeras? Mano, olha isso aqui Não, não Não Bada Não, não, não Bada Sai daqui Sai, sai, sai Sai, sai, sai Cara, ela tá falando enquanto dorme Essa menina é tão louca que eu tenho certeza Ela deve ter pesadelo todo dia Do jeito que essa cabeça dela é Ai, tomara que seja um pesadelo, né? Se for um pesadelo, ela tá falando Enquanto tá dormindo por um pesadelo Tá tudo bem Ou ela pode estar possuída Ai, creda, Manoel Não fala isso Não, pera, eu vou te falar O que que ela tá fazendo? Ela é sonâmbula Ela levantou da cama Mas ela tá de olho fechado É, sonâmbula de olho fechado, né? Eu acho Eu não sei como que é sonâmbula Caraca, Manoel Jesus, ela é bem pior do que a gente pensava Não, se dormindo ela já é assim Imagina acordada Se dormindo ela é esquisita, né? Acordada ela é pior ainda Ai, ai, e agora? Ela tá com... Quê? Ai, meu Deus Quê? Vem cá ver isso Um papel Será que ela tá cortando, tipo, alguma parte que ela escreveu? Tá picando o papel? Eu não sei Não dá pra ver se, tipo, tá escrito Se for, tipo, assim Uma foto com o Gui Ela terminou com o Gui Tá cortando a foto Olha, do jeito que ele tá Eu acho que o Gui terminaria não É, né? Se fosse o Gui Eu também não ia querer ficar com ele Tá, mas enfim Que horror Sabe aquela frase lá? Menina risonha Que rir Que sonho Que? Por quê? É sério Eu não sou rir Que merda Pra onde que ela tá apontando? Pra... Do que que ela tá rindo? Que que é tão engraçado Não tem nada de engraçado naquele quarto Na verdade, aquele quarto é redor Ela deve realmente sonhar com a vantinha Eu acho que ela realmente sonhou O problema não é Porque, tipo, assim Pô, ela tá apontando pra algum lugar Provavelmente não tem nada Dando risada Quando se acordar ela já é assim Não sonha Imagina dormindo Sendo meio sonâmbula Exatamente O que será que ela pode fazer Enquanto a gente só dorme Eu não sei Sabe o que eu tô estranhando? Tipo, até agora não aconteceu nada Cara, tipo Ela tá aqui Sei lá Não tá com nenhum peixe na nossa piscina Não ficou nenhum rato no nosso quarto Mas só que, tipo assim A gente já sabe que ela tá meio louca Até dormindo, né? Eu acho que realmente Ela é sonâmbula Ela já falou Ela tá indo Só que agora ela voltou a dormir Ela voltou a dormir? Ai, que bom, né? Sonômbulo volta a dormir Acho que você não... Tá aí, agora? Tá acontecendo nada de diferente? É, apesar que tanta coisa que aconteceu Diferente Ela levantou O que? Ela levantou E fez o que? Ela tá falando com alguém Falando com quem? Tem alguém dentro do quarto? Será que é o ajudante dela? Não, não Ela tá falando com um lado Tipo Ela tá olhando pra parede Será que eu... Será que ela fala com os vídeos? Será que é tipo assim Ela acha que ela fala com a vandinha? Ela tá falando com a parede Literalmente Vai, vai, vai Daqui, Anny Deixa eu assistir só mais um pouquinho Não, não, não É a minha vez Daqui Anny Ai, ai O que essa vandie lover tá fazendo? Ai, vou falar bem aí, Anny Eu cansei Eu acho que eu vou ir de novo Manoel O que? Ela caiu Eu acho que ela desmaiou Como assim? Será que ela quer te falar Ajudar ela ou não? Ela desmaiou? Ela desmaiou Mas a porta, Manoel Tá Ela tá dormindo O que? Não, não, não Ela não pode estar dormindo A gente acabou A gente acabou de ver ela desmaiada no chão Cortando papel A gente vê ela falando sozinha E agora ela tá dormindo Papel Então o que a gente viu foi verdade Ela abaixa, ela vai acordar É de madrugada já Eu acho que a gente tá ficando louca Ou ela tá vestindo a gente louca Tá, vamos embora Vamos sair do quarto Vem